E aí galera, Thiago Rios aqui mais uma vez. Nesse vídeo eu resolvi pegar uma das minhas baterias e mostrar pra vocês como que eu passo a manutenção, a limpeza e como que eu afino elas também. Isso é uma forma particular minha de afinar e creio que já tem vários vídeos, vários tutoriais de como afinar uma bateria, mas é a forma como eu gosto de afinar e talvez possa te ajudar também. Então vamos comigo! Então galera, então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser tirar as peles. Eu vou tirar tanto a batedeira quanto a de resposta pra poder ter um melhor resultado. Da caixa talvez eu vou só afrouxar porque a pele é nova, eu troquei tem pouco tempo, então eu não vou ter tanto trabalho. Então vamos nessa! Ah, e eu já ia me esquecendo, eu tenho um aparelhinho aqui que me ajuda muito na hora da troca de peça. Vou mostrar pra vocês. Pronto, peguei, é isso daqui. Pronto, tá dando pra ver mais ou menos como é que é que eu faço, né? Agora eu vou dar uma acelerada no vídeo aí, senão vocês vão ficar muito tempo aqui comigo. Simbora! Caiu! Muito cuidado pra quando vocês forem pegar os parafusinhos, pra vocês não perderem ele. Porque se perder, é um saco pra achar de novo, olha aí. Separa tudo bonitinho, por peça. Vai passar um paninho pra deixá-la bem bonitinha. E aí, vai passar um paninho pra deixar ela bem bonitinha. E aí, vai passar um paninho pra deixar ela bem bonitinha. Toda novinha, toda novinha, de novo. Agora separando aqui, que são de 10. Geralmente, eu gosto de passar um paninho pra poder tirar a sujeira que fica em volta. Mas aqui eu acho que não tá muito sujo não. Tá tranquilo. Vamos pro próximo. Aí aqui, ó. Dou uma limpeza geral. Geralmente, eu não uso a mesma flanela, o mesmo paninho que eu uso pra limpar o laqueamento da bateria, pra tirar a sujeira. Só que, mais uma vez, ressaltando que como é uma bateria que não tá com muito desgaste, na verdade, a bateria é zero, tem nem um ano que eu comprei. Ela não tem tanta necessidade, porque aqui só tem poeira. Você bateu a flanelinha aqui, ó, aí, ó, já tá novinho de novo. Aqui também uma coisa que eu gosto de fazer, é frescura, né? Mas eu gosto, ó. Por exemplo, aqui a parte de trás do tambor, a pele, na hora de encaixar ela, eu deixo a lobo bem centralizada, junto com aqui, ó. Tá vendo? Ó. Eu centralizo bem a lobo pra baixo e a batedeira a lobo pra cima. Mas isso é frescura, não muda em nada, não. E aqui eu também vou colocando sempre, bem preciso, os aros. Você olha se ele não tá empenado, porque se tiver empenado também já não segura tão bem a afinação. E aqui eu vou com a mão mesmo, ó. Processo aqui, processo bem simples de fazer. Se você quiser acelerar o processo, você pode usar dois afinadores, um em cada mão, e aí você faz alternando. Eu não gosto muito. E aqui, ó, se você quiser agilizar, às vezes você tá num show e precisa de trocar uma pele rápida, nesse trabalho de robo também precisa de fazer uma troca mais rápida, eu venho aqui e giro a chavinha, ó, e vou só até um certo ponto, ó. Aqui. Pronto. Só mesmo pra o parafuso chegar um pouquinho mais, ó. Pronto. Eu não deixo ele nem encostar. Ah. Esse aqui não encaixou, não. Pronto. Ó. Pronto. Bem rápido. Eu não deixo nem o parafuso encostar. Pronto. Pronto. Esse aqui não encaixou. Pronto, agora sim Não está entrando legal Então não vou passar o parafuso Não sei porque Mas isso aqui não está entrando legal Olha o outro aqui Às vezes pode ser até a bucha Aí, já foi perfeita Então o parafuso Não tem algum problema Pronto Aqui Isso aqui até encostou um pouquinho mais Depois que eu cheguei Eu venho agora com as mãos Com os dedos Olha aqui Depois eu particularmente gosto De vir com afinador Eu uso esse torque aqui da Itans E eu giro ele com a parte de cima Aqui, olha Pronto Tanto que meu dedo aguentar É só o tanto que eu vou Pronto E sempre alternando Tá pessoal Aqui Volto aqui Olha Esse aqui já foi bastante E depois eu ainda gosto de voltar E dar uma outra conferida Do mesmo jeito Só Os dois dedos Indicador e polegar Pronto Aqui a pedra ficou bem firme Não tem timbre nenhum ainda Agora a gente vai pra Pele-batedeira E tem um porém aqui também Na pele-batedeira Diferente da de resposta Que eu centralizo A logo com o meio A batedeira Eu sempre centralizo No caso do tom de 10 A logo com a canoa Do lado esquerdo Porque aí quando você montar o tom Você não monta ele Assim Você monta ele Assim, né Aqui, olha O rodo vai entrar aqui Então a logo acaba ficando torta Se a gente montar ele assim, olha Tá vendo? Então como que eu Eu jogo ela Centralizada aqui Aí quando eu monto ele de lado A logo fica reta Frescura do teatro Mas eu gosto Então o tom Eu vou fazer a mesma coisa Colocar o ar Vou vir com os parafusos E vou usar o mesmo sistema Olha Olha Tem outro parafuso Com um probleminha ali Eu tenho que achar o que que é Esse aqui também Não encaixou legal Aqui já veio perfeito Isso é normal, gente Só não tenta forçar Para poder não estragar Nem a bucha Aí, olha Perfeito Nem a bucha E nem o parafuso Eu não sei quem está pegando Esse parafuso aqui não Mas Aí Agora veio perfeito Tá vendo? Vem com os dedos Mais uma vez Foi bem rápido Aí Aí a gente chega aqui no Naquinador Aqui é mesmo sistema A gente vai girando Esse panacruz aqui Está com algum pit Não está Aí Agora já veio legal Mas ele não está 100% não Aqui deve ser também para esse problema Que é muito frio É muito calor Hoje mesmo está tranquilo Deve estar tipo 2 graus Para nós é tranquilo Aí começa o mesmo processo Aventa com os dedos Até Quando eu aguentar E aí eu vou voltando Agora eu venho mais uma vez Faço o mesmo processo Vocês vão ver que aqui Já não tem o timbre ainda Está morto Aí agora eu começo Chegar na afinação Muita gente gosta De começar pela Pele de resposta Eu até faço também Eu não tenho essa de meia volta Quatro voltas Eu sempre começo Com um pouquinho só Até onde eu sentir Que a tensão Está ficando forte Aí eu já falo Aí Eu não dou Muitas voltas Nem Mais do que Um terço de volta Na pele Batedeira De resposta Não Aí eu vou conferir Aqui Está cantando Um pouquinho Eu gosto Do tambor Cante Agora eu vou começar Pela patejeira Eu não gosto Da afinação Muito alta Subiu um pouquinho A pele de resposta Aí antes De conferir Agora tudo Eu vou conferir Se os intervalos E os harmônicos Estão certos Agora está cantando Perfeitamente Vamos ver Aí de cima Agora Está muito alto É uma coisa Um pouquinho demorada Mas vale a pena Para mim já está ótimo Depois que eu fizer Todo o processo Em todos os tambores Aí eu vou conferir Na bateria Se realmente Está do jeito Que eu queria Eu vou conferir Música 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 Música